Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! Olha o Baby Monsters aí! O vídeo que vocês pediram muito hoje, né? Surpreendendo a todos! Elas chegaram com um coverzinho de Natal, depois que a gente começou a reclamar da ID, a ID começou a soltar conteúdo pra caralho, que bom, né? Reclamasse das coisas desse resultado sempre, a gente tava bem. Mas tô feliz, assisto os conteúdinhos felizes... Com essa música, hein? Com essa soaça, hein? Arrra, me canta, hein? E aí E aí E aí O Pai E aí E aí E aí Eu gosto muito da voz da Arame Muito bizarro como as 4 vozes são muito diferentes Caralho O 4 tem um jeito muito diferente Porque não tem um jeito muito diferente Eu estou muito empolgada com o Baby Mostra, mano. Falação muito boa, hein? Caralho! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Maneiro, maneiro. Por que a decisão de soltar... A gente já viu vários na live de hoje, né? Por que a decisão de tomar, de soltar tudo segunda-feira? E não, tipo, segunda-feira digo, dia 19 e não dia 24. Por que será? Vocês têm alguma... algum chute do porquê? A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda 3 vídeos por dia pra cá, pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!